Como? Lá na ponta! Lá na ponta! Mentira! Isso foi impossível! Fudeu! E o Marengal me isolatou! Mentira! Ele se fudeu! Ah! Quero que eu vou usar a fida pra... Ah! Legal! Eu não consigo usar! Ah! Agora vou ficar dois anos aqui descendo... Tranquilo, né? Tinha que esperar dois dias pra você descer... Ah! 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 Não! E aí? E aí? O que? O negócio joga! Ah! 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 O que? Ah! 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 Isso! Isso, nessa merda! Vai tomar no cu. Ah, que é que? De boa é um capeta. Não, porque eu mal fazia que eu tô impulsivo. Ah, não pelei, vai dando. Mentira! Que eu não morri. Mentira! Mentira, que eu sou trampo e não dá dano. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu sou limpa, não, não. Eu sou limpa. Eu não posso assim. Qual? Olha aí, olha aí. Me espera aí, então. Quando eu falo, eu falo do mundo. Você acha que não é um zéu da lei? É. Você acha que é bonitona? É bonitão, não é? Tá bom, tá bom. A mão não compreendo nada. É. Mentira, eu passei. Ah, mentira! Como? É impossível. É impossível. Eu acho que não. Qual fazia você tá? 90. Será que é fácil? Eu só sei que eu boguei. Ai, cê viu, né, compai? Não, olha só, olha só, olha só, olha aqui, olha aqui, mentira que ele passou de mim, como eu vou subir aqui? Para de pular, não para de pular, você tá noitenta aí, não, 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 eu quero sair aqui 3. Já vi que eu vou fazer o seu, vai logo, o cara vai te травaçando o muco pra trás dele, Ele já passou de mim, ele tá sem falta, ele tá louco, faz o que eu não sei, eu não Quê? Mano, eu vou pegar a moedinha Tô na noventa O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que não pôr na aula Eu tenho que não pôr na aula Percebe Você que eu vou É impossível Ele tá na sua fase? Não, olha onde eu tenho que fazer impossível Olha isso Olha isso Espera aí Ó Olha só pra fazer isso daqui Não é Me espera Tá Ele não tá aqui não Olha que ele me tirou de amigo Ele me tirou de amigo Vem aqui ó Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem brulho Vai doem Por que que tem tão uma campainha? Ó Ralei Olha aqui o passemão Para que eu faça o passemão Olha aqui o passemão Vai pro canal de jogo. Vamos esperar ele aqui. Vamos esperar ele no canal de grupo. Como passa? Ele tá em qual? Ah, mentira! Por isso que era normal, Zona? Claro que o caminho tá na minha frente. Ah, tem que pegar a dor. Ah, aquele oblíquo. Eu peguei. Quando ele chegar ali, vamos pegar. Não, não. Já pega. Aí. Ah! Quê? Ah! 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 Vamos pagar. Ai, ai. Tem que jogar. Eu tiro ele de amigo. Que? Que? Eu não quero jogar com ele. Por que? Tem que jogar com ele. Eu não gosto mais dele. Não, tipo, ele me convida pra jogar, ele me expulsou, aí depois que ele me convida eu fico me expulsando, eu fui lá e tirei ele de amigo. Tá, tá, o cara está perto, o cara está perto, o cara está perto, o cara está perto. E aqui, Cuycá? O que é, o que é o que é o que é? ele já tá no negócio do presente ele pegou não, não... é porque eu morri como que morreu? eu fiquei olhando pra vc e cai em caralho ou, 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 como, 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 como que se viu? ah, chacão, chacão vamos jogar, vamos jogar, chacão O que é que você fez? Uma fase? Só uma e nem coisa completa. Ok? Olha isso. Peguei. Caramba, deve ser topo. Aqui ó. Oi. Eu vi a moeda daqui. Morango. 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 Ele não tava jogando Fortnite. Agora não entendi porque ele... Ah, eu vou sair da parede. Ele não tá falando, Kaique. Vamos tirar X1. Não vou. Tem a escopeta. Nova. Morango. 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 Ah, não. A minha estoura... Ó. Nossa, nossa. Uma cara. Eu tô todo e eu tô muito. ó ok a missão peste não vai vão contar contas que tem esse cofre vamos ver se tem mais uma pessoa então eu vou achar, tenta achar o arpão o arpão está me matando a mesma coisa da hora ah não tem me caí que foi mirar não vai me dar olha não pode vai 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 ai 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 ah tá muito lagado Não, não, vai lá Oi, oi Ah, vai tomando Não dá mais pra pegar ela Amando o Hulk Não vale O vagabundo é você